A nossa família é o outro, tem que esperar essa vida de nossos sabedores, mas o pastor não é o outro. Um anturcrede tem função disso. Um anturcrede tem função, quando a Bíblia se forzava, instituía o Ecema, se derrubar, se desferra de uma canzinha, de pecado que concebeu, e pega ali quando estava em porta, se derrubou os outros, a você vai ver que eles deu, uma porção dobrada, tinha mil. Lá na frente, ele tem que aparecer uma bola queda no experimento da defesa de guerra. E quando tem uma tropa de meninos caimando de fundo, caimando de fundo, sem interção, e quando o outro foi na casa, os meninos correndo, atacando pela tropa. Então, hoje, o jogo é esse tipo aqui. Nós temos que encerrar aqui, nós não estamos preparados, a joga de fundo nesse experimento, principalmente. Ele jogou de fundo dentro do experimento, que Jesus promete aquele tipo. E quando a gente morreu, até que a gente vai no canto da cor, aonde estávamos querendo e vencendo, a unção não tinha que matar até no segundo, porque é o melhor que estava até no canto da festa. Lá na frente, ele tem que aparecer uma bola queda no canto, e o melhor do seu saldo, e o melhor do seu saldo, vai receber a unção agora. Lá na frente, ele tem que aparecer uma bola queda no canto, e o melhor do seu saldo. Lá na frente, ele tem que aparecer uma bola queda no canto, e o melhor do seu saldo, deixa chegar aqui. Agora você vai ver, que eu não sei, 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 eu não sei.